Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim e que estejam na santa paz de Deus. Hoje eu venho com um vídeo bem rápido mesmo aqui, um vídeo bem pequenininho pra dar uma dica maravilhosa pra quem é dona de casa, pra quem tá também na correria do dia a dia chega em casa e vê, sabe, a sujeira nos ambientes como chão, pia de banheiro, banheiro, pia de cozinha e até mesmo, né, você acabou de lavar e bater suas roupas ou na máquina, no tanquinho e aí você sabe, né, tem que higienizar a máquina. Eu vou dar aqui uma super dica de um produtinho que ele faz mil e uma maravilhas ele limpa esses lugares todos, higieniza todos esses lugares que eu falei pra vocês em um único produto. É um produto, gente, que eu comprei aqui em casa e super, hiper, mega, amei mesmo e não vai faltar mais aqui em casa. Toda vez que eu for fazer compras, eu vou sim estar sim comprando ele porque ele é o quê? Mil e uma utilidades. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, se inscreva, ativa o sininho para poder ficar bem informado de tudo. E você que já é, continue dando aquela curtida, compartilhe meus vídeos vídeos e venha conferir qual é o produtinho que faz mil e uma maravilha. É esse aqui, da TIU, multiuso. Ele é o de campestre, é uma fragrância bem refrescante e bem agradável. Pense em um cheirinho bom que fica no lugar que você limpa. Ele é indicado aqui no rótulo, gente, para limpar pias de banheiro, pias de cozinha, fogões, geladeiras e máquina de lavar. Porém, eu fiz o teste em vários ambientes daqui da casa e também em vários objetos e deu super certo. Por exemplo, eu passei nos espelhos daqui de casa e ele limpou, deu brilho. Eu achei que limpou mais, deu brilho mais do que o próprio álcool, que normalmente eu uso álcool. E quando eu passei ele, nossa, além de deixar o espelho cheiroso e brilhoso, limpou super bem, tirou as manchas, eu lavo o banheiro com ele. Às vezes eu não quero jogar sabão em pó em nenhum outro produto, só uso só ele e limpa super bem, além de deixar o banheiro cheiroso. Também, gente, eu estou jogando ele na casa. Às vezes eu não quero jogar os outros produtos que eu costumo jogar na casa, eu jogo só ele. Além de ele limpar aquelas partes onde Benjamin mancha, assim, risca de cera. Nossa, aqueles lugares que Benjamin risca, limpa, além de limpar, é que nem eu vou falar de novo, deixa muito cheiroso. Então você pode, é um produtinho que você pode limpar fogão, limpar pia, limpar geladeira, limpar o chão da sua casa, eu lavo o passeio com ele, limpo espelho. Eu utilizo ele para várias coisas aqui em casa, para estar limpando praticamente o ambiente da casa todo. Então é um produtinho que às vezes você está aí, ó, com o bolso apertado, não está podendo comprar aqueles produtos todos maravilhosos que tem no mercado, né, para estar limpando cada lugar, cada ambiente da sua casa. Só é você comprar simplesmente esse daqui. O Alta Performance TIU Multiuso Campestre. Ele elimina gordura, remove sujeiras difíceis e ainda perfuma o ambiente. Ele é um limpador de uso geral, viu, gente? Ó, aqui ainda vem deixando bem claro, ele não embaça. Então por conta disso que ele deixa os lugares brilhando. E além disso, tem um preço bem acessível. Eu comprei ele, gente, por R$2,00 e eu acho que foi R$2,89 ou foi R$3,25. Ele é bebê, bom e barato. E vai ajudar muito vocês aí na sua vida corrida, né? Principalmente as pessoas que trabalham, cheguem em casa rápido para cuidar da sua casa. Aí um produtinho, você só vai usar ele e vai estar se engenizando toda a sua casa e deixando perfumada. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo. Tchau! Beijos, meus amores! Tchau, tchau! Tchau!